O outro grande regulador do clima são os oceanos. Eu insisto na oscilação decadal do Pacífico, que é essa oscilação de longo prazo. Vocês conhecem o Ninho, o Laninhas, o Alinho e o Aquecimento, que dura 6 a 18 meses, o Laninha também. Mas agora, em 1997, temos a primeira publicação sobre o assunto, que mostra que o Pacífico passa por um período relativamente mais longo, 25, 30 anos, frio na região tropical e aquecido fora dos trópicos. Claro que isso é benéfico, por exemplo, para o Japão, que está aqui, para a Coreia e para a China. E depois, inverte, fica quente na região tropical e fica frio fora. Fase fria, Pacífico tropical frio, fase quente, Pacífico tropical pronta. A reconstituição, então, das temperaturas dos últimos 100 anos, vai dizer temos? Temos temperaturas. No Atlântico Norte, por exemplo, tem expedições que já ocorreram desde 1730. Então, em alguns lugares temos temperaturas e mostram, então, que de 1925 a 1946, o Pacífico se aqueceu, de 47 a 76 se esfriou e de 77 a 98 se aqueceu novamente. Então, é um ciclo de mais ou menos 50, 60 anos, 25, 30 aquecendo, 25, 30 esfriando. Isso é um ciclo muito longo para as pessoas lembrarem do que ocorreu. Todo mundo perde a memória. Mas olha que interessante isso. Aqui estão os desfios de temperatura com relação à média. Por favor, preste atenção. Se esse cara é meio grau para cima, meio grau para baixo. Não posso falar de aquecimento, resfriamento. Meio grau. Já foi dito aqui que passa, às vezes, de 4, 6, 10, 6 a 10 graus acima para 8 a baixo, 8 a 10, que você tem variações aí de 15 até 20 graus na temperatura da Terra. E, de repente, nós estamos fazendo uma encrenca enorme por causa de meio grau para cima e meio grau para baixo. Está bem dentro da variabilidade do sistema. Mas olha que interessante. Quando o Pacífico se aqueceu, a temperatura aumentou. A de 0,4 graus. Depois, quando o Pacífico esfriou, mesmo em 1945, a atividade industrial ter acelerado e as emissões aceleradas, o clima se esfriou de novo. Quer dizer, o IPCC jamais fizeram toda a mágica possível, inclusive massageando os dados, para acabar com esse resfriamento aqui, que foi sentido no mundo todo. Nós, aqui no Brasil, nós aqui no Brasil também, eu e o Quenetino, que nós somos mais velhos do que vocês. E, novamente, quando o Pacífico se aqueceu, houve de novo um aquecimento. Quer dizer, não é uma coincidência. Você tem um oceano que ocupa 35% da superfície do planeta. A Terra, a atmosfera é aquecida por baixo. Claro que, se esse oceano muda a temperatura de superfície, ele vai mudar a caixa de aquecimento e, consequentemente, mudar o clima. Portanto, os oceanos, juntamente com o Sol, são os grandes controladores do clima global. E, não o Sol 2, porque vocês viram que o Sol 2 está sempre na contramão. Quando houve um resfriamento, o Sol 2 estava aumentando em uma taxa muito maior. E está aquecendo atualmente? Ó, depende de como eu faço a amostragem. Hoje, nós temos um fenômeno mundial, que é a aglomeração das pessoas em grandes cidades. 55% da população mundial já está aglomerada nas grandes cidades. Você pega um país como o Japão, 80% da população vive nas grandes cidades. No Brasil, nós já estamos próximo disso também, 80% vivendo nas grandes cidades. E as grandes cidades têm um clima próprio no seu. Um microclima, que é um microclima urbano. Que nós chamamos a geografia de o efeito de ilha de calor urbano. O que vem a ser isso? Simples de entender. Quando a radiação solar chega na superfície, ela é repartida basicamente em dois fluxos. Um é a evaporação da água, que consome grandes quantidades de energia. E a água, ao evaporar, refrigera a superfície. O outro é o que resta e vai aquecer o ar e mudar a temperatura do termômetro. Numa cidade, chove e a água vai embora, devido a impermeabilização por asfalto, por edificações. E não existe mais água para evaporar. O resultado é que todo o calor do sol é usado para aquecer o ar. E, portanto, os termômetros na cidade, como aqui em São Paulo, por exemplo, marcam 4, 6 graus acima do entorno que está vegetado. Então, o homem hoje vive num microclima diferente do que ele vivia. E se você perguntar para qualquer cidadão comum, ele vai dizer, está aquecendo. O que está aquecendo? O microclima dele. Mas este efeito é local e ele não se propaga globalmente. Ele fica ali. A atmosfera, o ar é muito mau condutor de calor. E os vórtices, a turbulência dissipa rapidamente quando eles estão presentes. Portanto, se eu selecionar termômetros que estão, em geral, as grandes séries estão nas grandes cidades. Viena, desde 1710. Berlim, desde 1740. Se eu selecionar esses termômetros que sofrem esse efeito da ilha de calor, certamente eu posso provar que a década de 2000 foi a mais quente dos últimos 750 anos. como diria Jim Hansen. E é claro, ele mesmo é um grande especialista em fazer certos ajustes. Bom, tá? Olha só. São duas séries de temperaturas globais. Uma publicada em 1999 e outra em 2008. Qual foi a tática que o pessoal do GIS, do Instituto Goddard para Estudos Espaciais, fez? Foi corrigir para baixo aquele período quente da década de 30 e levantar o período frio para cima para dar tendência, mostrar que a tendência, na realidade, mais recente seria o de aumento da temperatura. Mas se você pegar os dados de satélites, disponíveis de 1979 até o presente, são 30 anos, você percebe que há uma certa estabilidade na temperatura, indicando que não há um aumento. E se, na realidade, nos últimos 10 anos, há até um decréscimo na temperatura. E é interessante, nessa série, pode fazer esse exercício, você tira esse ano de aulinho, corta esse aulinho de 97 e 98. Os aulinhos têm a tendência de aumentar a temperatura do globo. O aulinho de 97 e 98 aumentou a temperatura do hemisfério norte em 1,1 graus centígrados. Mais do que essa tendência dos últimos 10, 50 anos. Mas é um fenômeno só. A erupção do vulcão Pinatubo, em 91, baixou a temperatura média global de 0,5 graus. Então, você está falando entre um aulinho poderoso e uma boa erupção vulcânica de uma variabilidade de 1,5 grau. Eu vou ficar brigando com 0,6, quer dizer, absolutamente ridículo. Se eu tirar esse aulinho, a tendência da série é essa linha preta ligeiramente declinante nesses últimos 30 anos. Bom, pelo menos não está aquecendo. Pode dizer que ela não é decrescente, mas não está aquecendo. E você, claro, pega algumas coisas, por exemplo, o aeroporto de Assunción, no Paraguai, que não se desenvolveu muito nos últimos anos, mostra claramente que nesses últimos anos um decréscimo de temperatura e não um aumento. O CO2 não controla o clima global. O CO2 está sempre na contrabando. A correlação da concentração do CO2 com a temperatura é praticamente zero. E vocês veem que, nesse gráfico, que também é muito famoso, o CO2 está aumentando. e a temperatura, como disse, até declinando. Lembrando que, nos interglaciais passados, tivemos temperaturas de 6 a 10 graus superiores às atuais e o CO2 não passou de 300 ppm. E, realmente, o CO2 antropogênico, ele é insignificante. que foram colocados aqui, ou o Mário colocou alguns números com gráficos, eu coloco em números mesmo. O que nós sabemos? Que os fluxos naturais, oceano, o Sol e o Biota, para a atmosfera, está a ordem de 200 bilhões. Qual a incerteza que nós temos? 40 bilhões. Ora, se eu não tenho certeza nessa segunda casa aqui, vocês acham que eu vou perder tempo para discutir a primeira? 6 bilhões colocado pelo Mário. Isso é absolutamente ridículo. Mas, aí, o ponto fundamental, a base de toda a histeria global, é o efeito estufa. E eu vou mostrar para vocês agora que, do jeito que o IPCC descreve, o efeito estufa não existe.